Olá, amigos do YouTube, você não trouxe vocês no Gameplay comentado de Smash The Office. Tô jogando aqui no Android, no Moto G4 Play, abri o game aqui junto com vocês e vamos ver. Eita, nóis! É isso mesmo, vamos detonar o escritório. Aqui é o tutorial. Tutorial, a gente já sai aqui, ó, dando a paulada em tudo. Vamos lá. Eita, nóis, moleque! Que top! Então o jogo é o que promete mesmo, a gente vai arrebentar o escritório. Tô pistola, sai da frente, todo mundo, que eu não quero nem saber. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Tô putaço aqui, o chefe não deu aquele aumento que eu pedi, trabalhei que nem um louco. Saí de casa, comi pra caralho. Ai, moleque, olha o barulhinho que dá quando a gente usa. Dá um barulhinho muito bizarro, cara. Sabe, parece coisinha de inflável, aqueles urs... Tipo, não é ursinho, cara. Como é que é o nome, certo? Dá um... Cara, que bizarro, ó. Vamos lá, vamos meter a porrada em tudo. Caraca, moleque! Tô detonando tudo! Haja escritório aqui, moleque! Esse funcionário tá pistolão, hein? Vamos falar bem a real aqui. Esse aqui não ganhou aumento, hein? Esse aqui acho que tá sem aumento, já tem aí uns 10 anos. Agora ele ficou pistola. Eita, nós! Olha, virou a Beyblade. É a Beyblade! Olha o cara, moleque! Tá doido, tá embrasado, tá nervoso. Pistola, 100%. Nossa, eu fiquei gigante! Agora é o funcionário Titã Pistola. Que isso, moleque! Vamos detonar a porta e, eita, o tempo acabou. Beleza, olha a cara dele! Nem é maníaco, não! Não, não, esse cara não é maluco, não! Cara, que da hora, velho! Que da hora! Gostei pra caramba! Usar as moedas pra fazer upgrade? Ó, que legal! O jogo, além de ser maneirão aí no que ele se propõe, ele tem aí evolução. Aí eu gostei, hein? Se eu quero comprar o beisebol por 200 moedas? Vai, vamos ver como é que é. Ah, esse é o taco tradicional. Eu tenho que comprar um por um até chegar numa coisa mais evoluída? Aqui é o taco de golfe. E o próximo? Ah, o machado! Machado eu quero, machado eu quero! Boa! Ah, moleque! Ninguém me segura mais. Ah, tá aqui um negócio pra me deixar... Nossa, um negócio pra deixar grandão. Eu peguei a referência, hein? Esse cogumelo ali. Isso aqui, pra que serve? Party time. Ué! Não sei pra que que é. Tem bonés, cara! Que legal! Eita, esse aqui eu gostei. Esse eu gostei. O negócio de jogador aqui, né? De futebol americano. E vamos lá! Olha a cara dele! Ele nem é maníaco. Não, imagina! Ah, beleza. Aqui não, usar... Não quero isso, eu quero jogar. Como é que eu jogo? Moedas pra fazer upgrade? Ué, mas eu já fiz os upgrades. Tudo bem. Vamos tocar onde pra começar. E eu estou sem moeda pra fazer os upgrades, mas beleza. Selecionar o modo de jogo. Normal, Printer Jam, Bonus Car, caraca! Pointless Job, ou seja, o trabalho sem sentido, sem motivos, né? E modo FPS. Opa! Como é que eu consigo esse modo FPS? Ah, eu tenho que instalar outro jogo. Ah, tá. Beleza. Mas vamos ao modo normal? E vamos lá! Mais um escritório pra gente detonar. E vem cá, moleque! É um minuto. Nossa! Agora sim, ó! A gente aqui com esse machadão não tem o que segura a gente, moleque. Vamos, vamos! Pimpa nesse negócio! Se você curtiu esse gameplay, não esquece de deixar seu like, porque eu reparei que tem outros jogos aqui de destruir outros lugares. Eu posso trazer mais vídeos desse estilo de game. Quer que eu traga? Então deixa seu like nesse vídeo, se pegar bastante gostei, bastante apoio de vocês. Eu vi que tem lá um pra você detonar um shopping, detonar outras coisas. Até da escola, moleque! Olha isso! Olha isso! Então, conto com o like de vocês, dá o joinha aí no vídeo pra apoiar esse game e eu trazer mais jogos malucões como esse aqui no canal. Vamos lá, cara! Vamos lá! Acho que ele ficou meio lento. Eu não sei se é impressão minha, mas ele ficou meio lento agora a jogabilidade com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele causa mais dano. Vocês estão vendo? Ele detona mais facilmente. Ele detona mais fácil, né? Eita, nós! Pegou especial. O especial aqui, ó. É bom se meter no meio de um monte de coisa, ó, que destrói tudo rapidão. Legal, né? Legal. Vamos pegar as moedinhas. Ah, tá acabando o tempo, tá acabando o tempo, tá acabando o tempo. Não, 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 não. Eita, party time! Party time! Olha isso! Party time me deixa doidão, doidão, frenético, ó. Ah, tá acabando o tempo. Não, 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 não. Ah, acabou o tempo, cara. Mas, beleza. Ai, 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 moleque. Adorei o game, adorei. Meus amigos, o que que é isso? Vamos jogar mais, vamos jogar mais, com certeza. Vamos lá? Antes de ir pra missão, eu tenho os upgrades pra fazer. O que que eu faço com isso aqui? Ah, adiciona... Ah, adiciona tempo as coisas, entendeu? Eu... Ó, legal. O que serve isso aqui? Ah, eu preciso de mais moedas. Mas, beleza. Vamos jogar, vamos jogar normal, vamos conseguir mais moedas. E, galera, se vocês apoiarem com muito like, quem sabe eu traga mais vídeos dos outros modos. Beleza? Posso trazer continuidade desse mesmo jogo aqui. Vamos combinar o seguinte? Se a gente passar dos 200 gosteis, eu trago pra vocês mais vídeos do jogo aí pra vocês, tá? Desse aqui. Vamos lá, vamos lá, moleque. Tô doido, ó. Tô doido aqui. Eita, nós. Party time aqui. Agora eu gostei. Agora eu gostei, ó. Saiu arrebentando tudo, moleque. Tudo. Não fica nada, ó. Louco, hein? Que louco. Gostei. Gostei. E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, hein? Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tô online direto lá conversando com vocês nas redes sociais. Então, me acompanhe lá. Inscreva-se no canal, claro. Se você tá vendo esse vídeo aqui e ainda não conhecia o canal Marcelo Souza F, muito bem-vindo, tá? Todo dia tem vídeos e lives aqui pra vocês. De jogos pra smartphone e tablet. De vez em quando tem uma livezinha pra dar uma nostalgia de alguns games de Play 1 também. Mas o foco do canal são jogos de smartphone e tablet. Então, inscreva-se pra não perder mais nada. E boa. Entrei aqui, ó. Pegar um party time. Aí, nossa! Olha só. Nossa, alguém vai ser demitido. Bom, acho que a gente já tá há pouco se lascando pra ser demitido, né? Depois de fazer tudo isso aqui. Vamos lá. Nossa, a gente tá evoluindo, hein? A gente tá evoluindo. Ah, time's up. Beleza. Acabou o tempo. Ah, esse cara é muito malucão, meu irmão. Você tá doido. Vamos lá. Vamos continuar mais. Deixa eu ver em upgrades agora se eu posso fazer. Opa, o que adiciona isso aqui? A freeze time duration. O que que isso aqui serve? Ah, um bônus de água. Mas não sei pra que que serve. Vamos aqui adicionar mais tempo nesse... Que a gente fica doidão, embrasado ali. Vamos lá. Belezura. Vamos no modo normal ainda. E ó, a gente começa em lugares diferentes de escritório, hein? Isso aí eu gosto, cara. Então, não começa do mesmo jeito sempre. Então, você já tem aí que pensar numa estratégia diferente da anterior. Vamos lá. Vamos detonar tudo aqui, moleque. Que o bagulho é doido. O bagulho é insano aqui nesse game de detonar o escritório. Nossa, agora eu fiquei loucão. Agora eu fiquei loucão. Modo... Modo bicho piruleta. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Show. Nossa, vamos, 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 cara. Vamos. Pegar a moedinha aqui. Bacana. Tem que acumular mais moedas, né? Não posso perder tempo. Tem que pegar as moedinhas aqui, ó. Pra fazer os upgrades depois. Poder comprar melhorias. Comprar mais armamento diferente. Galera, na moral. Vamos apoiar esse vídeo aí pra gente passar dos 200 likes? Pra eu trazer mais um vídeo do game? Sério, eu ia adorar trazer mais um vídeo dele. Pra gente jogar outro modo de jogo. Mais evoluído já. Que, cara, animal o jogo, animal. O jogo tá rodando lisinho aqui no Moto G, viu? Moto G 4 Play mesmo eu gravando a tela. Então o jogo deve rodar em qualquer smartphone de boassa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, vai, vai, vai. Quero ficar grandão. Nossa. Nossa, moleque. Ah, eu tava causando um estrago. Ah, ficou muita moeda ali, velho. Vamos mais uma partidinha antes de encerrar o vídeo? Vamos lá. Mais uma partidinha aí. Antes da gente encerrar. Beleza. Mais uma partidinha antes da gente encerrar a bagaça. E tá aqui o nosso... Nossa, por que ele tá brilhando? Não sei por quê. Tá, temos o bonezinho aqui. Eu não posso comprar outro. Vamos melhorar esse aqui de ficar gigante pra durar mais tempo? Beleza. Já era. E vamos lá pro gameplay. Última partidinha aqui, galera, no modo normal. E comenta o que você achou do game. Deixa aqui no cabra dos comentários o que você achou do jogo. Vai lá, comenta aí. Quero saber qual também tem o seu recorde nele. Tem alguma dica que você dá pra mim? Você que talvez já conhece o game há mais tempo. Como é que eu consigo evoluir mais rápido? O que eu devo focar em melhorar primeiro? Então, dêem suas dicas aí, galera, que já conheciam o game. Vamos lá. É bem blade aqui, ó. Vamos lá, moleque. Nossa, esse cara aqui, ele tá muito pistola, cara. Ele tá muito pistola. Pra detonar o escritório desse jeito, algo aconteceu. E vamos lá, ó. Boa. Não... Nossa, cara. Tá detonando. O que é isso aqui? É um servidor? Porque parece. Porque caiu umas plaquinhas ali. Umas plaquinhas lógicas, velho. Eu acho que era um servidor aquilo ali, hein? Cara, detonou o servidor da empresa. Cê tá doido? Show de bola, cara. Show de bola. Show de bola. Vamos, 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 vamos. Ih, tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Corre, cara. Corre. Eu queria que ele fosse mais veloz, tá ligado? Se tiver um upgrade pra ele deixar ele mais veloz, eu ficaria feliz. Opa. Congelei o tempo. Boa. Vamos ver. Vai, vai, vai. Destroy. 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 Ai, caraca. Vai. Não, 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 não. Pega a moeda. Vi que tinha a moeda. Vi que tinha a moeda. Vai, 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 vai. Ah, acabou. Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Então, esse é o Smash The Office. O jogo de você detonar o escritório. Olha que cara insano, velho. Bom, como combinado, se a gente chegar aos 200 gosteis, eu trago mais um vídeo do game, tá? Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês curtirem o game e o vídeo, porque eu curti demais jogar isso aqui com vocês. Um grande abração a todos. E até o próximo vídeo, a próxima live. Fui. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL